Seu Orgulho Fiquei sabendo o que você pegou O celular pra me ligar e não ligou Uma amiga sua me falou Ela me disse que você chorou Que você se desesperou Você tá sentindo é minha falta amor Pego o telefone pra ligar Mas não liga não Seu Orgulho não deixa não Já tentou me esquecer, não teve jeito não Sou seu amor de verão Sou o telefone pra ligar Mas não liga não Seu Orgulho não deixa não Já tentou me esquecer, não teve jeito não Sou seu amor de verão Fiquei sabendo o que você pegou O celular pra me ligar e não ligou Uma amiga sua me falou Ela me disse que você chorou Que você se desesperou Você tá sentindo é minha falta amor Pego o telefone pra ligar Mas não liga não Mas não liga não Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada Mas chega hoje eu não quero mais voltar pra casa Hoje eu tô querendo mesmo é encher a cara Chega de me preocupar com quem não dá valor Acho que agora sei que acabou Vou chamar a mulherada e é pro bar que eu vou Chega de me preocupar com quem não dá valor Acho que agora sei que acabou Vou chamar a mulherada e é pro bar que eu vou Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada Já chega hoje eu não quero mais voltar pra casa Hoje eu tô querendo mesmo é encher a cara Chega de me preocupar com quem não dá valor Acho que agora sei que acabou Vou chamar a mulherada e é pro bar que eu vou Chega de me preocupar com quem não dá valor Acho que agora sei que eu não dá valor Vou chamar a mulherada e é pro bar que eu vou Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada De nada De nada Hoje eu vou encher a cara Vou beber uma gelada Não quero saber de nada Não quero saber de nada De nada De nada Já chega hoje eu não quero mais voltar pra casa Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Em cima da minha ronda Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Em cima da minha ronda Márcio Teixeira Na onda do Arrocha Eu não preciso de Camaro E nem de Dodge Ram Pois eu tô tirando onda Em cima da minha fã Não preciso de Camaro E nem de Dodge Ram Pois eu tô tirando onda Em cima da minha fã Tô tirando onda Tô tirando onda Em cima da minha fã Tô tirando onda Em cima da minha fã Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Em cima da minha fã 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 Tô tirando onda Tô tirando onda Tô tirando onda Em cima da minha fã Tô tirando onda 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 Olho no portão Pesca é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo Minha viola no canto Me lembro dela E não seguro o meu pranto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto E o seu perfume Que ficou no travesseiro Todas as noites Vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir Eu me levanto Para enxugar meu pranto E ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir Eu me levanto Para enxugar meu pranto E ninguém vê meu desespero E da janela E da janela Lua clareia a varanda Pergunto a ela E o que o meu coração manda Lua de prata Que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Música Música Pensei que pudesse Saudade ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei na queda O meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecê-la não consigo Música Quais saudade Vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Música Tô numa paixão daquela Música Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheio E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Música Com o seu travesseiro Pensei que pudesse Saudade ficar sem ela Caí na besteira De abandoná-la Fiquei na queda Fiquei na queda Fiquei na queda O meu coração De solidão Corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecê-la não consigo Música Música Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Música Tô numa paixão daquela Música Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheio E pra relaxar Eu tenho que me abraçar Música Com o seu travesseiro Oh moçada Esse é Márcio Teixeira Acústico e sertaneiro Segura o coração Música Quando eu amo Eu não meço as consequências Música Me entrego sem medo de errar Música Toda vez que saio por aí Só falo Música Música Sou do tipo que ainda manda flor Música E toda vez que a paixão apertar no peito Música Eu faço Serenata de amor Música Quando eu amo Quando eu amo Quando eu amo Não tenho vergonha De expressar os meus sentimentos A todo momento Quando eu amo Quando eu amo Não tenho vergonha Quando eu amo Não tenho cerimônia Sou guerreiro do amor Quando eu amo Eu não fico em cima do muro Quando eu amo Quando eu amo Eu amo No mundo que eu te amo Música Oh, coração chonado Música E desculpe, eu sou mesmo desse jeito Música Sou do tipo que ainda manda flor Música E toda vez que a paixão apertar no peito Música Eu faço Serenata de amor Música Quando eu amo Quando eu amo Não tenho vergonha De expressar os meus sentimentos A todo momento Música Quando eu amo Quando eu amo Quando eu amo Não tenho vergonha Quando eu amo Não tenho cerimônia Sou guerreiro do amor Quando eu amo Quando eu amo Eu não fico em cima do muro Quando eu amo 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 Não tenho vergonha De expressar os meus sentimentos A todo momento A todo momento Quando eu amo Quando eu amo Eu não fico em cima do muro Quando eu amo Eu assumo Não tenho vergonha Não tenho vergonha Coração chorar Coração chorar Sofre sem demora É punhal no peito Só por recordar Lembrança de um amor Bota pra chorar Lembrança de um amor Bota pra chorar Música Feito tempestade Olhos rasos d'água Poeira da estrada Na minha visão Sol do meio-dia O canto da cigarra A uma engaiolada Presa da paixão Lembrança de um amor Arde o coração Lembrança de um amor Arde o coração Música As doces saudades Mel da tua boca Aventuras loucas Me fizeram crer E apesar do tempo A do mesmo jeito Você no meu peito Fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito Recordar você É punhal rasgando o peito Fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito Recordar você É punhal rasgando o peito Fui lembrar pra quê? F�� wow É punhal esperando o peito É punhal rasgando o peito É punhal rasgando o peito É punhal rasgando a對 é punhal rasgando o peito É punhal no peito só por recordar Lembrança de um amor, bota pra chorar Lembrança de um amor, bota pra chorar Vento, tempestade, olhos, asos, água Poeira da estrada na minha visão Sol do meio-dia, o canto da cicada A alma engaiolada, presa da paixão Lembrança de um amor, arde o coração 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 As doces saltaram, mel da tua boca Aventuras loucas me fizeram bem E apesar do tempo, mas do mesmo jeito Você no meu peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, fui lembrar pra quê? Ô, paixão! A CIDADE NO BRASIL